Música Olá galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês Hoje o nosso vídeo é muito legal Hoje nós vamos aprender a fazer o truque da lâmpada perfumada Muito legal, gente Você pode ter todos os ambientes aí da sua casa muito perfumados Com um truquinho muito simples Ó, mingau pulando aqui em cima de mim Agora vem falar oi pro pessoal, né? Fala oi gente boa! Fala oi! Eu tô com fominha, vim comer minha ração Vai lá comer meu filho, vai Vai lá comer, vou ficar mais gordinho, mais bonito meu ruivinho Gente, é muito simples Nós vamos passar essência Escolha uma essência bem perfumada aí na casa de vocês E passem nas lâmpadas Um pouquinho só que ela aquecer Gente, vai aromatizar todo o ambiente da sua casa Os quartos, a sala, a cozinha, principalmente o banheiro E quando você estiver prestes a receber Pra receber aquela visitinha na sua casa Que estiver fazendo aquela reuniãozinha de amigos Use esse truquezinho Vocês vão amar e os amigos de vocês também vão amar Muito gostoso Gente, renove todos os dias, tá? Ela dura o dia inteiro e a noite inteira Mas todos os dias você tem que estar renovando esse truquezinho, tá? Antes da gente começar o vídeo de hoje Já vai deixando o meu like positivo Vai curtindo e compartilhando esse vídeo Nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Tchau Tchau Tchau